Oi pessoal, meu nome é Burton e sou um dos organizadores do Across the Tube e esperamos recebê-los no dia 23 de setembro e abrir com o mesmo tempo que temos agora neste estranho ano de ano da Covid-19. Temos algumas limitações quanto ao procedimento de inscrição. Vai demorar mais porque estamos com mais e não queremos todo mundo na mesma sala. É por isso que decidi explicar como o rastreador GPS funciona através deste pequeno vídeo para não termos que explicar lá. Então este é o rastreador GPS.